Podem me perder, podem me bater, podem até deixar no seu do meio Que eu não mudo de opinião 20 centavos, eu não tenho mais 20 centavos, eu não tenho não 20 centavos, é covardia nem mal 20 centavos, eu não tenho não 20 centavos, eu não tenho não 20 centavos, eu não tenho não O povo unido já vai ser abencido